Primeiro uma emoção imensa, parece que eu estou revivendo o momento que eu fui caloura da Unicamp, sendo caloura do Cria, caloura me lembrou muito, então é emocionante e também é uma responsabilidade com os sonhos de todos os estudantes que estão aqui, então eu estou muito feliz, mas também bastante ansiosa porque o que tem ali na nossa frente são centenas de sonhos de estar nesse lugar aqui que um dia eu já estive e que mudou completamente a minha vida, então é a responsabilidade de ajudar a mudar a vida desses jovens também. E agora filosofia e sociologia, que é o seu tema aí, ao que principalmente que os vestibulandos e vestibulandas devem estar atentos aí para as questões da prova? Eu acho que primeiro um olhar crítico sobre o mundo que eles vivem, essa é a principal questão. A prova da Unicamp é a prova mais atual do Brasil, que traz essa realidade, então não a prova de decoreba, de autor e nem de conceito, mas de mobilizar um olhar crítico sobre o mundo que a gente vive e até pensar em possíveis alterações desse mundo, porque essa é a capacidade crítica que a sociologia e a filosofia pensam, como que a gente pode ser um cidadão mais ativo no mundo. E o vestibular da Unicamp traduz isso, ele chama a atenção para essa reflexão e também para essa responsabilidade que todos temos. O professor Zé Alves inclusive falou, se a gente vai viver um pouquinho mais nesse planeta, e essa responsabilidade está na mão de vocês, então a entrada de sociologia e filosofia no vestibular como disciplinas autônomas reflete um pouco essa visão da Unicamp. Então os estudantes têm que ficar com olhos abertos. Obrigada, Ju! Fala, galera! Tudo bem? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou feliz que o auditório está cheio para assistir aula de sociologia e filosofia. Bom, agora eu vou falar quem eu sou. Eu sou Prof. Elé Lopes, essas são as minhas redes sociais, por favor. Pode olhar aí, eu sei que tem um monte de gente que fica com o celular agora, pode entrar agora aí. Eu sei que vocês estão com o celular na mão, alguns, pode entrar. Eu sou Prof. Elé Lopes, sou cria da Unicamp. Esse ano aqui de 2024 faz exatamente 20 anos que eu não sentei nessa cadeira, que eu saí dessa cadeira e fui fazer parte do Clube da Carteirinha. Quero saber se alguém quer. Quem deseja? Quem deseja? Levanta a mão! Quem deseja? Essa, esse aqui, ó. Dá um zoom aqui, ó. A nossa carteirinha. Vamos fazer parte do Clube da Carteirinha. faz 20 anos e é o maior orgulho fazer parte da... É aquela carteirinha que você fala assim, poxa, será que eu posso dar uma carteirada? Né? Então, é isso. E a gente passa a dar carteirada depois no mundo mesmo, porque quando a gente entra na Unicamp, é como se um portal da vida se abrisse para a gente. Então, cada dia que vocês estudarem, pensem nessa carteirinha e pensem quantos portais vão abrir na vida de vocês. Porque vai ser difícil estudar. Caraca, eu saí do vestibular e eu tinha um monte de coisa no estômago, assim, um monte de doença. Porque eu ficava tomando café, porque eu ficava de madrugada estudando, porque eu tinha um sonho. E eu vim de escola pública. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Quem que é de escola pública aqui? Levanta a mão. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então, basicamente, eu passei a minha vida trabalhando e estudando. E quando eu descobri que existia a Unicamp, eu descobri porque tinha um grupo de alunos na Unicamp que faziam um cursinho popular. E eles tinham um slogan. E o slogan do cursinho do DC, da Unicamp, era o seu direito de estar na Unicamp. A Unicamp é um direito. Não esqueçam disso. Só que a gente precisa batalhar para conquistar esse direito. Infelizmente, ainda não é um direito para todos. Mas que bom que existe o Cria, né? Para poder ajudar vocês. E que bom que existe a Prof. Ale com o canal, que é de graça. E que vocês podem entrar e aproveitar os conteúdos que tem aqui. E falem comigo. Eu vou ter o imenso prazer de ajudar quem sonha em sair desse banco para os outros bancos que tem cada um desses institutos aqui na Unicamp. Beleza? Fechou? Tamo junto? Pra cima? Então sim, bora. Vamos ver se eu sei mexer com esse negócio aqui. Porque eu dou aula no YouTube hoje. Hoje eu não sou mais professora presencial. Eu dou aula desde que eu entrei na universidade, na Unicamp. Logo já queria saber que eu queria ser professora. E fui me metendo nos cursos. Eu fiz um projeto de extensão aqui que chamava Sonha Barão. Então procurem os projetos de extensão quando estiverem aqui. E aí eu fui professora desse projeto Sonha Barão. E a gente falava com os filhos dos coletores e dos catadores. Numa cooperativa de catadores aqui de Barão. Então eu fui me metendo nessas coisas para além da sala de aula. E foi assim também que eu aprendi a ser professora. E nos últimos cinco anos eu migrei para o digital com a ideia de que eu podia fazer mais, eu podia fazer melhor, eu podia fazer para mais gente. Eu acredito muito no poder do digital, apesar de todas as contradições que isso significa. Sociologia e filosofia, como cai na Unicamp agora? Eu vi os vídeos dos outros professores e eu vi que eles trazem gráficos assim, né? Quantas, o que cai, não sei o que. Sociologia e filosofia não tem muito isso. Apesar de que essas duas disciplinas, elas já existiam no vestibular integradas com história e filosofia. Então quem já fez os vestibulares em anos anteriores, talvez tenha estudado dessa maneira integrada, né? Então sociologia integrado com, vamos ver se eu lembro, sociologia integrado com geografia e filosofia com história. É isso? Ou o contrário, não me lembro. Mas agora a gente tem essas disciplinas autônomas. E o que aparece lá em sociologia? Conceitos fundamentais e dimensões sociais. Fácil. Olha aqui. Conceitos e dimensões sociais. Significa o que aqui, galera? Que eu vou mobilizar conceito para entender a realidade. Corrupção. A gente entende como. Quando a Lu citou aqui o Lima Barreto criticando o Barão do Rio Branco. Estado patrimonialista de Weber. Pronto. Estado patrimonialista de Weber, não quero que vocês decorem. Não pode decorar para a Unicamp. Eu tenho que entender que a fusão é usar o recurso público para o beneficiamento privado. Não foi isso que o Lima Barreto falou? Não foi isso que a Lu trouxe aqui? Pois bem, é assim que a gente faz. É assim que está escrito no manual, tá? Isso aqui eu não tirei da minha cabeça, não. Isso aqui eu tirei do manual do aluno do ano passado. Filosofia. Fundamentos da ética e formação de sujeitos éticos. Eu costumo dizer que a prova da Unicamp, o professor Zé Alves, vamos ver se ele vai concordar comigo e o pessoal que faz a prova, né? Mas é uma prova dos de baixo. Não é uma prova dos grandes heróis, nem dos grandes fatos. É uma prova dos de baixo, aqueles que foram silenciados e apagados ao longo da história. Isso faz todo sentido para o momento atual. Porque a gente coloca esse ator na história. Quando eu falo história, eu estou falando de uma perspectiva mais ampla dos processos. Então, ética e formação de sujeitos éticos. E muito fácil também, ó. Política e formação de sujeitos políticos. Tá bom? Esse áudio tá bom? Tá bom aí pra vocês? Tá? Então, fácil também. O que cai? Ética e política. Só que em que perspectiva? Na formação de sujeitos. Não adianta a gente ficar pensando no Aristóteles, no Maquiavel, sei lá, no Foucault, na Hannah Arendt. Se a gente não tiver o recorte no que significa a formação dos sujeitos. Entende? E o vestibular tem isso. O conhecimento, ele é muito amplo. Mas quando a gente tá treinando para o vestibular, a gente tem que pensar no recorte que o vestibular tá dando. E qual que é o recorte que ele tá dando aqui em sociologia? Conceitos que iluminam a realidade e ética e política que estão relacionados com a formação dos sujeitos. É isso. Então, quando a gente faz esse recorte na disciplina, a gente conecta com a abordagem da prova. E isso faz com que o nosso estudo seja mais eficiente. Porque não se trata de estudar mais. Se trata de estudar do jeito certo, conforme aquilo que a banca cobra. E é isso aqui que a banca cobra. Agora, tem mais uma coisa sobre isso que eu queria falar com vocês. O vestibular da Unicamp é muito, é protagonista nessa história e é inovador. Quando pensa em trazer o vestibular da Unicamp para uma nova abordagem relacionada àquilo que a gente precisa hoje. Então, não é um vestibular conteudista. Vocês já ouviram isso aqui. Provavelmente, quem tá desde o primeiro cria, desde a primeira atividade. E, ao mesmo tempo, a gente sabe, porque outros professores também falaram aqui, que é uma prova que exige uma capacidade de leitura muito grande. Sim ou não? Vocês já não ouviram isso? Vocês ouviram isso. E por que é que exige uma capacidade de leitura muito grande? Porque hoje, quando a gente pensa na educação, quando a gente pensa no processo de ensino-aprendizagem, a gente não pode mais parar aqui naquilo que eu ensino e naquilo que eu aprendo. Mas, como eu, o que eu sei fazer com aquilo que eu sei? Então, o sei é o conteúdo. O que eu consigo fazer com o conteúdo é o que a gente chama de habilidade. Eu vi a aula do professor de geografia cheia, assim, top. Quem viu? Nossa, que aulão cheio de conteúdo, cheio de gráfico, cheio de tabela. Onde que está a sua capacidade de ler tabela, ler gráfico, ler mapa, comparar textos de autores diferentes? O professor de história falou aqui. Prova de história, de alguma forma, traz o passado para o presente. É a capacidade de comparar quanto de passado existe no nosso presente. Essa é a prova da Unicamp. Então, a prova da Unicamp, ela não para aqui. A prova da Unicamp, ela vem para cá. E isso está escrito no manual do candidato. E, ó, eu trabalho com vestibulares. Eu tenho um curso para 72 vestibulares do Brasil. 72. Não existe nenhuma prova, salvo o Enem, que traz de maneira tão clara a cobrança de habilidades e competências. Então, se liguem nisso. Quando você estiver estudando qualquer assunto, de qualquer disciplina, pensem na aplicabilidade daquilo para a nossa vida real. Como é que eu vou colocar em jogo o tema da desigualdade social no Brasil? Quando eu penso em democracia, em cidadania, em direitos humanos, estrutura e estratificação, Weber, Durkheim, que é o cara fácil que caiu lá na prova do ano passado. Como é que eu coloco isso no jogo? O que significa socialização? Ai, professor, está me deixando ansioso. Nem vi isso ainda, nem estudei sociologia ainda. Pois é, mas a minha orientação aqui para vocês, e não é uma dica, porque a dica está cheia de dica lá, sei lá onde. É a orientação. A minha orientação é, cheguem aqui. E façam do seu estudo ativo a possibilidade de sempre pensar o que eu sei fazer com esse conteúdo. Eu sei ler um gráfico? Eu sei ler uma tabela? Eu sei comparar? Eu sei relacionar? Uma das habilidades mais importantes para o vestibular da Unicamp é relacionar. Relacionar textos, autores, contextos, conceitos. E tem mais uma coisa ainda, especificamente para a Unicamp. O que eu sei fazer com isso diante dos problemas e das questões brasileiras? E talvez mundiais, dependendo do que a gente está falando. Então, eu queria começar com isso, começar não, mas introduzir esse assunto, porque eu sei que muitas vezes vocês estudam em forma de checklist, checklist ou checkpoint. Estudei esse, esse e esse tópico digital. Estou estudado. Talvez não. Principalmente se o objetivo de vocês for chegar na segunda fase e passar da segunda fase. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, nesse conjunto de habilidades que lá na prova de sociologia, lá a gente tem. Olha o primeiro, aprimorar o raciocínio sociológico. Como que a gente aprimora o raciocínio sociológico? Olha lá, reconhecendo e mobilizando conceitos para contextualizar processos. Eu vou chegar na questão, tá? A gente vai ter momento maker aqui e eu vou botar isso aqui em prática com vocês. Vamos ver quem vai acertar o gabarito. Ó, processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Está entendendo que o teu olhar, ele tem que ser um olhar amplo? A palavra que a galera gosta muito hoje em dia é holístico. Tem que ter um olhar holístico. É esse olhar que olha para a política, para a economia, para a sociedade, para as questões ambientais. Quem foi aquela pessoa que perguntou sobre racismo ambiental na obra de Lima? Vitória. É Vitória? Não? Quem é? Como é seu nome? Júlia. Sensacional. Sensacional. Júlia já está quase lá. Faltou só escrever o nome ali na... na lista dos aprovados. O que é isso? O que é isso? Já pensou se isso for o tema da redação? Galera, vocês ouviram a pergunta da Júlia, né? Porque ela deu spoiler aqui do tema da redação do Unicamp. Estou achando. Então, isso é raciocínio sociológico. Será que isso aqui dá para responder a pergunta da Júlia? Será que ajuda? Claro que sim. Se, olha lá, selecionar e sistematizar evidências. Galera, evidências. E dados sobre... Sobre quem? Grupos, povos e sociedade. O Unicamp é o vestibular dos de baixo. Nunca esqueçam isso. Nunca deixem os grupos chamados de grupos vulnerabilizados fora da análise sociológica de vocês. Amo. Beijo, coração. Analisar situações da vida cotidiana. Oxe, Lima Barreto era sociólogo, será? A minha professora do mestrado e doutorado aqui da Unicamp, onde eu estudei, né? Ela sempre falava assim, antes dos grandes sociólogos brasileiros, Sérgio Buarque, Gilberto Freire, tinha Lima Barreto. A literatura, ela faz isso. Só que a literatura não cria aquilo ali, ó, do primeiro, que é o conceito. Tá? Então, a gente pode analisar, a gente tem que analisar a vida cotidiana, estilos de vidas, valores, desnaturalizando e problematizando. A gente desnaturaliza com o olhar crítico e a gente problematiza com o conceito. O sociólogo fala, isso aqui é analisar a situação, muita gente fala assim, nossa, já vem ela problematizando, criticando, ai que chata. Essa aula de sociologia. Essa professora doutrinadora, já vem falando, né? Caramba! Mas tá escrito no vestibular, cara. Se você não fizer isso, você não vai passar não. Deixa o mimir pra eles, né? E vamos fazer, colocar o X no lugar certo. Só que pra colocar o X no lugar certo, eu preciso saber como fazer. Tá? Então, desnaturalizar com o olhar crítico e problematizar com o conceito. Certo? Fechou? Por fim, segunda fase. Porque eu tenho certeza que ninguém chega, ninguém é aluno da Unicamp, sem enfrentar a discursiva. Ai, que medo! Ai, será que a minha questão... Vocês têm esse medo? Será que eu escrevi demais? Será que eu escrevi de menos? Será que eu enchi linguiça? Ai, meu Jesus! Que dor na barriga! Eu sei como é que é. Tá? Todo ano eu fico lá acompanhando os meus alunos. Peraí, vamos lá, vamos recortar o tema. Então, elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição e argumentação. De novo, olhar crítico e conceito. Mobilizar conceitos para iluminar situações, problemas concretas. Pegaram? Pegaram isso? A própria lei criou um método, chama método circo, sistematização relacional de conceitos. Vou falar dele mais para o final. E agora, filosofia, para a alegria do professor Zé Alves, que ama. Olha só, claro, né? Quem não? Metade de quem está aqui não ama. Vamos falar a parte para ele não ouvir. Ó, analisar os textos filosóficos. Levando em consideração o quê? Olha que legal. Contexto histórico. Facilitou nossa vida, galera. Porque a gente analisa o texto filosófico no contexto histórico em que ele foi escrito. E aí vocês já estudam história. Então, olha que eficiente que fica quando você, ao estudar filosofia, começa a pensar, mas caramba, qual é a época que a gente está falando? Sobre que época este autor está falando? Espera aí, o Aristóteles... Gente, é óbvio que ele vai ser elitista. Mas não tem como ele não ser outra coisa. Porque se a democracia na Grécia era uma parada excludente, como é que você vai pensar que o cara não é? Não tem como. É o autor no seu tempo. É o conceito descrevendo as relações do seu tempo histórico. Isso é superimportante. Porque senão a gente cai num problema, que é um problema da história, mas é um problema de todas as disciplinas das ciências humanas, que é o anacronismo. Analisar um autor ou um conceito fora do seu tempo histórico. E está claro lá no manual do aluno que você precisa fazer isso. Analisar o contexto histórico e o contexto filosófico. E o contexto filosófico pode ter certeza que está ligado à história. Porque um pensador, ele sempre pensa o seu próprio tempo. No máximo ele vai usar o passado para explicar alguma coisa que ele queira explicar, porque ele estava olhando ali no seu tempo presente. E ele pode projetar alguma coisa para o futuro. Mas o objeto do olhar dele é aquilo que ele está vivendo. É aquilo que ele está vendo. Então sempre assim. Aí alguém pergunta assim, mas tem validade o que o Marx falou no século XIX? Sei. Será que aquele contexto dele tem relação com o contexto atual? Entende? Quando alguém fala, joga e faz, mas esse autor está desatualizado. Espera aí. O que tem no contexto? Então, orientação de ouro. Contexto. Se fixem num contexto. Contexto é, olha aqui para mim, tempo e espaço. Contexto é tempo e espaço. Toda questão de ciências humanas, de alguma maneira, te coloca no tempo e no espaço da pergunta. E quando você consegue recortar isso na questão, o tempo e o espaço, você não vai cair, não vai ficar entre duas alternativas, você não vai ficar viajando na maionese, porque você vai direcionar a sua análise na questão. Então, de onde eu estou tirando isso? Do manual do aluno. O que mais que a gente tem? Olha lá, corações. Tem como soltar coração no presencial? Não tem, né? Já está coração para cima. Porque olha o coração. Compreender e interpretar de forma crítica. De novo, ser crítico não é ser chato. Ser crítico é a capacidade que a gente tem, e aqui a gente tem muita interdisciplinaridade com sociologia. De desnaturalizar os processos. Desnaturalizar os processos. O que significa? Tem o sol, tem a lua e tem a corrupção? Tem o sol, tem a lua e tem a intolerância racial? Tem o sol, tem a lua e tem o racismo estrutural? Claro que não. Se não é assim, se não é natural, como um fenômeno descrito pela física ou pela química, eu posso explicar. Então, crítica é capacidade de interpretar e explicar. Isso é crítica. E como, né? Que você vai interpretar o quê? Você não vai fazer um vídeo na prova. Então, é claro que você tem que interpretar textos filosóficos. Então, é leitura. E o que é interessante aqui? De novo, história. Produzidos em diferentes épocas e lugares. Relacionando-os com temas e questões contemporâneas relevantes. Está vendo? Eu não estou viajando, né? Se eu estiver louca, alguém pode me dizer. Mas é uma interpretação filosófica e sociológica do próprio edital. E que conduz a nossa forma de estudar. Porque, de novo, não se trata de estudar mais, mais e mais, mas estudar da maneira correta para a prova da Unicamp. Então, fazendo essa conexão entre as diferentes épocas, conectando com questões contemporâneas, que são questões do presente. Comparar distintas abordagens filosóficas. Inclusive, uma das questões que eu vou mostrar aqui para vocês, era uma discussão sobre felicidade e prazer em Aristóteles e Epicuro. Meu Deus, já estou passando mal. Já ia pular essa daí, já ia chutar. Não, vocês vão ver que é tranquilo. Mas, é exatamente isso daqui. Então, quando... Claro que vocês não vão ficar fazendo isso. Vocês deixam para o professor fazer isso. E vocês seguem a orientação do professor. Mas, quando eu fico lá classificando as questões da Unicamp, eu consigo colocá-las em cada uma, em cada um desses tópicos de habilidade. E igualzinho o que tem em sociologia. Então, elaborar respostas que envolvam descrição, exposição e argumentação. Então, você não parte direto para a argumentação numa resposta escrita. Sugestão. Então, você escreve o processo. E aí, sociologia e filosofia te ajudam a escrever. Por quê? Porque você vai... Eu costumo dizer que o olhar sociológico, que é o olhar crítico, ele tem cinco passos. Observar. Descrever. Comparar. Combinar. E, no final, analisar. Na vida, em sociedade, que a gente vive principalmente na era das redes sociais, na sociedade do conhecimento, etc. Na era da pós-verdade, que inclusive já foi tema de questão da Unicamp. As pessoas vão direto para o último passo, né? As pessoas sempre têm alguma coisa para falar. Elas sempre têm uma opinião. Elas sempre sabem de alguma coisa. Peraí que eu vou te explicar como funciona. Né? Não é assim? E os grupos, as redes e não sei o quê, as pessoas têm verdades prontas. E quando você pergunta por quê, elas não têm um argumento. Né? Então, a capacidade de descrever um processo, um fenômeno, é o que vai garantir a vocês a capacidade de argumentar. Então, lembra dos cinco passos. Observar. Observar. Olhar. Se podes ver, repara. Quem disse isso? Alguém sabe? Se podes ver, repara. Saramago. Se podes ver, repara. Observar. Descrever. Raio-X, galera. Raio-X, estou vendo o quê? Quem está ali? Quem são os agentes? Quem são... Quais são as regras do jogo? Como se estivesse num jogo de futebol. Você está ali, você vê o campo, você vê os jogadores, você vê as regras. Né? Descrever é fazer raio-X do que você está vendo. Comparar. Aí começa a ficar mais difícil, porque aí você pega um processo aqui, um processo ali e começa a comparar. Eu só posso comparar se eu tiver a descrição dos dois. Comparo. Comparar. Combino. Combinar. Max Weber faz isso o tempo todo. Ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O maluco conseguiu juntar religião com política para explicar a racionalidade do capitalismo. Religião com política está na moda, né? Na verdade nunca saiu da moda, galera. Os caras tentaram fazer o iluminismo, esse negócio de estado laico, mas se eu olhar na perspectiva mais ampla, estava ali. E o Weber já disse isso para a gente. Combinar. A gente também foi muito treinado na vida a ficar separando as coisas. Se vocês for, vocês ficaram 12 anos na escola. Aí de 50 a 50 minutos, entrava um professor e falava uma coisa. Cada um falando o seu quadradinho. Qual que é o sentido da vida hoje? Por que a sociologia é tão... Não posso falar palavrão, porque depois vai para o YouTube, né? Por que ela é tão assim do jeito que vocês pensaram, né? E a filosofia também, obviamente. Porque ela gera essa capacidade de, ao invés de separar as coisas, combinar as coisas. E de certa forma, se você pensar, se a gente pensar nos grandes desafios da humanidade hoje, quanto mais a gente combinar, mais a gente vai conseguir chegar perto de uma possível intervenção eficiente na realidade. Então, é isso aqui, que você... É assim que você sustenta uma argumentação. Treinem. Vou dar outra... Uma sugestão. Peguem as questões de primeira fase, que vocês fazem um monte, e transformem em questões abertas. Tirem as alternativas. E escrevam sobre aquilo que está lá. Porque são duas coisas diferentes que você tem que fazer entre a primeira e a segunda fase. Na primeira fase, você tem que ter a capacidade de reconhecer o que está certo e o que está errado entre as alternativas, mobilizando os temas e o recorte do tema no enunciado. Mas, na segunda fase, a sua habilidade tem que ir além. Então, não dá para esperar passar para a segunda fase para fazer isso. calendário. Não vou lembrar de cabeça aqui. Final de outubro é a prova, no último final de semana, e depois, no primeiro final de semana de dezembro, a segunda fase. Você acha mesmo que dá para você desenvolver a habilidade da escrita, numa questão discursiva, estudando em menos de 30 dias, porque a convocação sai depois da prova? Não dá. Então, treinem essas habilidades. Ai, mas tenho medo, não sei o quê, como é que eu vou fazer? Vou pegar a questão de segunda fase? Ó, pega a de primeira. Você respondeu a de primeira. Transforma ela numa de segunda. Entenderam? Então, é com isso, você vai galgando os passos até chegar numa questão de segunda fase, que é... Não vou mentir. Cadê a galera que faz a prova? É difícil. É difícil. E quanto mais a gente encarar a realidade dos fatos, melhor a gente treina. Tá? Então, vamos lá. Bom, quais são os conceitos básicos de filosofia que estão lá? Também no manual. Olha que legal. Sempre temas e conceitos. Não está escrito o autor, né? Ah, mas ali você falou que cobraram Aristóteles e Epicuro. Mas não cobraram, vocês vão ver. Botaram lá o nome Aristóteles e Epicuro, mas o tema era o tema da virtude. Era o tema da felicidade. Era esse o tema. Tá? Agora, olha que legal. Se liga no tema dos fundamentos da política. Aí eu vou mostrar agora a sociologia daqui a pouquinho. É tudo igual, cara. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que é eficiente estudar sociologia e filosofia juntos e por tema. Juntos e por tema. Deu para entender? Então, democracia. Quando você estuda democracia, cidadania, política, você está estudando para a filosofia e está estudando para a sociologia também. Então, é um estudo eficiente. Porque você consegue, digamos assim, com menos tempo, bater os tópicos do edital. E vai ter gente, deixa eu dar uma, também uma, agora, né, de treinadora, de vestibulando. Tem gente que secundariza isso aqui. Que não estuda porque acha que sociologia e filosofia é opinião e que basta interpretar o texto. Essas pessoas vão errar a questão. Mas vocês não vão errar a questão. Porque vocês vão estudar. E é aí que a gente tira a diferença em relação a outra pessoa que está concorrendo a nossa vaga. Ah, professora, mas isso é uma concorrência, eu não gosto, é a cooperação, a gente está aqui no CRIA, na Unicamp, é tão legal. Concordo. Tem vaga para todo mundo que se inscreve no seu curso? Tem? Então, é a contradição do processo. A gente precisa ser pragmático. Bora lá, fazer mais o quê? Sociologia. Aí sociologia é mais coisa, parece de maneira, um conteúdo maior, mas não é tanto. Olha só, o indivíduo como um ser social. Sociabilidade, socialização, isso aqui é bem técnico, isso daqui. Diferença e desigualdade. Olha lá. Vou voltar aqui rapidinho, quero que vocês tenham uma memória fotográfica disso daqui. Para vocês verem que é muito igual sociologia. Então, tematicamente é igual. É claro que a abordagem das duas disciplinas, ela é diferente. Mas, tematicamente é igual. Por isso que a orientação para estudar de maneira casada é eficiente, porque você vai estudar. Menos tempo vai atingir, vai estudar esses temas. Na hora da prova, é preciso fazer questões específicas de cada uma para você sentir como elas abordam um pouquinho diferente. Eu vou mostrar já já no nosso momento maker. Então, a Unicamp tem, a Unicamp, a sociologia tem conceitos, certo? E estes conceitos, eles explicam estes temas, essa dimensão social. A Unicamp adora esse negócio de emprego, trabalho, renda, processos de estratificação, desigualdade, transformações tecnológicas nas relações sociais de trabalho, relações entre grupos, povos e sociedade, com a natureza, olha lá, Ju. Cultura, meio ambiente, sustentabilidade. Não dá interdisciplinaridade aqui também com geografia? Dá, hein? Dá bastante. Relações entre grupos, povos, com a natureza e seus impactos econômicos e socioambientais. Quase igual, né? Quase igual aqui. Cultura e comunicação de massa. Muito forte esse tema aqui. E está vendo que sempre assim, ó, e a relação com. Relação, impacto. Sociabilidade. Ou seja, é impacto também. Porque isso aqui, sociabilidade, é como a gente vive em sociedade. Demanda por direito. Protagonismo político. Ai, como a Unicamp ama. Nossa, quero fazer um curso só de política para a Unicamp, porque a Unicamp ama. E dimensões sociais, culturais. Ficou bastante texto, né? Mas é isso aí, depois vocês vão dar uma conferida. Olha aqui, ó. Demandas por direitos e protagonismo político. Protagonismo político dos grupos historicamente marginalizados. Povos indígenas, mulheres, pretos, partos, quilombolas, LGBTQIA+. Então, isso daqui vai aparecer o tempo todo. Isso vai aparecer o tempo todo. Isso aqui é quase, para mim, é quase como um princípio que a Unicamp segue na hora de elaborar suas questões. Bem, e o que mais que a gente tem aqui agora? Agora é momento maker. A gente vai ter dúvidas, eu já abri para dúvidas, mas não. Quero fazer umas questões aqui com vocês, para vocês perceberem como isso que eu acabei de falar aparece na questão. Beleza? Quanto tempo eu tenho, será? Alguém sabe? Tem alguém da meia hora? Caraca! Latifúndio de tempo. Vamos lá, então. Essa aqui, eu peguei a questão do ano passado, primeira fase, tá? E aí, vocês vão dizer assim, eu não coloquei, porque não tem, não aparece na prova, né? Na prova da Unicamp, não aparece lá o que é sociologia, o que é filosofia, o que é isso, o que é aquilo. Ela não vem dessa forma, então, eu olho para essa questão, eu poderia colocá-la tanto em sociologia quanto em filosofia. Entende? Mas, antes de fazer isso, eu quero dar uma sugestão de como você faz a questão. Porque, assim, é vestibular, cara. É treino. Eu sei o conteúdo, e eu tenho que saber o que, como é que eu falei no começo, o que eu sei fazer com aquilo que eu sei. Então, eu preciso treinar. Vestibular é, constrói a sua base e põe ela para o jogo. Constrói a sua base e põe ela para o jogo. E eu só consigo ficar bom em agachamento se eu agachar muito. Então, eu só consigo ficar bom em questão se eu fizer muita questão. Mas tem jeito certo de fazer questão. Não é, abre a prova e sai fazendo que nem um louco. Tipo, vou perguntar aqui. Eu pego a questão e abri. Eu começo a ler a questão? Então, eu começo a ler essa imagem aqui? Não, você vai para onde? Você vai para o comando. Então, eu que destaquei o comando, não vem destacado, vocês sabem disso. Então, lá, de acordo com os textos 1 e 2, é possível dizer que, no caso brasileiro, os conceitos de democracia e cidadania... Eu saio lendo as alternativas? Não. Por quê? Porque esse é o tema. O que ele mandou eu fazer? Ele pediu para eu comparar. Olha a habilidade aqui. A minha habilidade é de comparação. Qual que é o espaço? Caso brasileiro. Ele está falando do Brasil. Qual é o conceito? Democracia e cidadania. Mas, cara, democracia tem 500 conceitos sobre democracia. O que é democracia, Lê? Aí eu vou te dizer, pera, que tipo de democracia? Direta, indireta, representativa, participativa, deliberativa, elitista. Olha aí, quantos tem? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar no texto e captar o recorte temático. O meu tema é democracia e cidadania. A minha habilidade é comparar os dois. Mas qual que é o recorte temático que o enunciado estabeleceu para mim? Lembra o seguinte, o comando da prova é a lei da prova. Você tem que seguir. E o enunciado é o conteúdo da lei. Então, o enunciado traz o recorte do meu tema. Olha lá, o sociólogo Otaviani, e outra coisa, eu tenho uma imagem e um texto. Dois, eu começo pelo quê? Pelo texto. Por fim eu vou ler uma imagem. Porque com tudo isso eu vou ler a imagem de maneira direcionada. Então, o texto lá. O sociólogo Otaviani afirmou que a democracia e a cidadania são processos políticos. Marcados por dificuldades e retrocessos. Pois a participação social, pronto. Agora eu já sei de que democracia ele está falando. Ele falou de democracia na perspectiva da participação. Ele não falou na perspectiva da elite, ele não falou na perspectiva da decisão. Ele falou no processo de participação. E ele descreveu esse processo de participação. O que ele fala? São processos marcados por dificuldades e retrocessos. Retrocessos. Pois participação social, especialmente a de grupos como mulheres negros e indígenas, é uma luta penosa e que no Brasil vem sendo realizada precariamente ao longo da história. Beleza. E agora eu vou para a leitura da imagem. E a imagem, eu leio lá a imagem? Não, a primeira coisa que eu faço na imagem é ler a fonte. Manifesto de lançamento da colisão negra por direitos. Reunião de entidades e coletivos do movimento negro brasileiro. Beleza. Então, significa que isso daqui é a defesa de uma demanda. Qual demanda? Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Então, pergunto para vocês. Qual é o obstáculo da participação na democracia brasileira? Racismo. E aqui, como ele colocou ali indígenas e colocou negros, que tem mulheres também, eu posso pensar em mulheres negras, ele está pensando nesse racismo de um ponto de vista mais amplo, que não é simplesmente o racismo em relação às pessoas negras. Certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente fez um recorte do tema. A gente direcionou o nosso conceito. E o que é interessante? Quando a gente pensa em cidadania, em primeiro lugar, a gente pensa em participação. Porque a cidadania, numa perspectiva histórica, a gente sabe o que está relacionado à participação. Lembra lá da história. Lembra da cidadania, o que significa cidadania na Grécia. E tudo bem, nos dias atuais, a gente vai falar de direitos políticos. Embora a cidadania não seja um conceito só sobre participação, porque inclui os direitos civis e os direitos sociais, a gente vai falar de participação enquanto direitos políticos. Bom, e aí eu consigo resolver a questão agora. De acordo com o texto 1 e 2, é possível dizer que no caso brasileiro, os conceitos de democracia e cidadania, quem vota... Vamos lá, vocês vão levantar a mão. Vamos falar de uma em uma. Vocês vão levantando qual que vocês acham. Vamos lá. Ah, são limitados pela perspectiva histórica do racismo, pois os movimentos sociais pouco se ocupam dessa temática, reduzindo a possibilidade da conquista da igualdade. Alguém vota nessa? Alguém vota? Não, estou com vergonha, nem sei. Estou até quase correndo para o banheiro. Por que que está errada? Peraí. Pois os movimentos sociais pouco se ocupam com essa temática. O que que está errado? O texto mostra um manifesto de um grupo social que está preocupado com essa temática, então não faria sentido colocar ela. Qual a palavra que torna a sentença errada? Pouco. Perfeito. Caralho, já ganhou uma vaga. Professor, anota o nome. Ó, é isso aí, tá? Pouco. B. Podem ser tomados como conceitos relacionados. Ok. Ok, né? Check. Relativos à esfera do indivíduo. Indivíduo? Grupos, pessoas, racismo. Não recai sobre uma pessoa, sobre um grupo. Mulheres, indígenas, negros. Então, está errado aqui. Não é indivíduo. Então, olha que legal a questão do Unicamp, antes de eu terminar. As palavras tornam a sentença errada. E outra coisa, não é um jogo de sete erros. Achou o primeiro erro, corre para a próxima. Não perde tempo. C. Podem ser tomados como conceitos relacionados. Check. Próprios da esfera coletiva. Hum, check. E marcados por processos não lineares de conquistas e perdas de direito. Vamos voltar no texto. O texto, ele fala assim, ó. É uma luta... Não, aqui, ó. Dificuldades e retrocessos. Ou seja, a conquista do direito, ela não é uma evolução constante. Eu tenho hoje, eu tenho amanhã, eu tenho de novo. Pô, vocês viveram na era... Vocês viveram, né? Não preciso nem falar. Há uns anos atrás aí, né? Vocês sabem, portanto, que os direitos, eles não podem ser analisados numa escala evolutiva. A gente sempre tem que pensar direitos como fruto das lutas sociais. Se é fruto das lutas sociais, eles avançam, mas também podem retroceder. Então, nesse sentido, está bonito isso aqui, não está? Não lineares de conquistas e perdas de direitos sociais. Boa. Saio por aí marcando como certo e vou para a próxima questão? Não, faço uma bolinha aqui e olha a próxima. São marcadas por disputas sociais históricas. Check. Influenciam de modo secundário? Não. O exercício da igualdade, muito pelo contrário. O direito, ele faz a mediação, né? Daquilo que a gente tem ou aquilo que a gente não tem. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. C de Conveste. C de Cria, da Unicamp. Olha só. Deu para entender? Essa questão, ela é de sociologia ou de filosofia? Não sei. Prof. Alê, eu trabalho num lugar que a gente faz a correção da prova, assim que acaba a prova, a gente faz e dá o gabarito preliminar e faz no YouTube. E aí os professores sentam. E aí a gente fica disputando quem vai fazer aquela questão. Porque essa questão poderia ser feita pelo professor de sociologia ou pela professora de sociologia ou de filosofia. Porque racismo, democracia, cidadania, participação, elas são temas que são abordados tanto na filosofia, segundo o edital da Unicamp, quanto na sociologia. Então, é isso. Vamos para a próxima. Ah, sim. Antes de ir para a próxima, quero trazer um repertório para vocês. Esse cara eu amo. Dá beijo nele. Chama-se Norberto Bobbio. Ele é um cientista político e escreveu um livro chamado A Era dos Direitos. E eu trouxe esse trechinho aí para vocês, que dialoga muito com aquela questão. Os direitos, eles são históricos, né? Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são históricos. Ou seja, desculpa, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades, contra velhos poderes. E nascidos de modo gradual. Não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. É muito tranquilo a gente pensar nisso quando a gente fala dos grupos marginalizados. As mulheres, os indígenas. Qual é o tema hoje da questão indígena? É o tema da terra. É o tema da terra. É marco ancestral versus marco temporal. Vocês sabem esses conceitos? Tem uma aula minha lá no YouTube que fala sobre marco ancestral, marco temporal. Depois vocês vão dar uma olhadinha. Mas nem sempre foi assim. A luta dos indígenas não foi em primeiro lugar para a questão da terra. Mas veio antes da sua própria existência. Do reconhecimento de que eles eram indígenas. Do reconhecimento de sua etnicidade. Vários povos indígenas hoje lutam para serem retirados dos registros de povos... Como que fala? Fugiu a palavra. Povos extintos. Povos extintos. Há povos indígenas que não são reconhecidos pelo Estado como povos indígenas. Não é que suas terras não são reconhecidas. Há povos que não são reconhecidos como indígenas. Então há um processo que vai ampliando a luta ao longo do tempo. Então as lutas e as demandas e os direitos são fruto de uma circunstância histórica. E eles avançam e eles retrocedem. E por isso que o que define um direito é a luta social. Guardou? A luta social tem como protagonista os movimentos sociais. Por exemplo. Ah, e aí por isso que eu estou falando de reconhecimento. Reconhecimento. Então a luta por direito é antes de tudo uma luta por reconhecimento. Quando a gente fala de pautas de reconhecimento, galera. Reconhecer o direito das pessoas do mesmo sexo de poderem se casar. De poderem adotar uma criança. De poderem herdar. De poderem... Coisas muito básicas. Ter direito ao plano de saúde do seu companheiro e da sua companheira no seu local de trabalho. De terem direito a herança. Isso aí é reconhecimento. Políticas de reconhecimento. Reconhecer que as mulheres ganham menos do que os homens. Reconhecer que existe um teto de vidro que impede que as mulheres ascendam em suas carreiras na mesma velocidade que os homens. Isso é política de reconhecimento. O que mais? Proteção. Quando a gente cria um direito, a gente protege aquela situação. Então nos últimos tempos a gente viu, aplica a criação de uma lei que diz que as mulheres têm que ganhar o mesmo salário que os homens. Então é uma lei antidiscriminatória salarial. Protege o trabalho da mulher. E isso gera o que na realidade? Justiça. Qual que é a ideia de justiça? É a ideia de um direito protegido. Básico. É a ideia de um direito protegido. Então, processo político. A gente não pode pensar no conceito de maneira estática. A gente tem que pensar o conceito dentro de um processo. Bom, e aí a gente tem essa relação. Relação entre cidadania e direitos e democracia. Movimentos sociais, participação e contestação. Porque esse ator é fundamental e a Unicamp, isso chove na prova da Unicamp. O tema movimentos sociais chove na prova da Unicamp. Mas o tema movimentos sociais, a gente tem que pensá-lo a partir da ideia de participação, contestação, em regimes democráticos para garantir cidadania e direitos humanos. É assim que a gente relaciona, sacou? Movimentos sociais são atores que geram participação, contestação em regimes democráticos para proteger cidadania e direitos humanos. E políticas públicas. A Unicamp também cobra política pública. Ela cobra que a gente conheça algumas políticas. Por exemplo, o ano passado, acho que foi o ano passado mesmo, se eu não estiver equivocada no ano, cobrou-se sobre o conceito de violência. Vocês lembram dessa questão? Violência patrimonial. Que é um conceito que está na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha define cinco formas de violência. Entre elas, a violência patrimonial. Tem que saber. A gente tem que saber o conceito, por exemplo, de violência patrimonial da Lei Maria da Penha, mas a gente tem que saber também o conceito e o motivo de uma política. Por que foi criada a lei de legislação que obriga o ensino de história africana nas escolas de ensino médio? Então, políticas públicas. A Unicamp cobra. Então, por que aqui? Porque a democracia é o regime político que garante e protege direitos mais amplamente, porque os movimentos sociais defendem os direitos de cidadania e as políticas públicas implementam e garantem os direitos de cidadania. Então, se a gente está lá, a gente tem uma Constituição Federal, artigo sexto, os direitos sociais. Estou lá. Trabalho, lazer, moradia. Vocês conhecem os direitos? Vocês conhecem a Constituição? A Constituição é um importante repertório e ela, de alguma forma, pode aparecer. Então, o artigo sexto é o artigo que fala sobre os direitos sociais, que garantem dignidade. A ideia de direitos civis é a ideia de liberdade. A ideia de direitos políticos, de participação. E os direitos sociais, dignidade. Então, dignidade, moradia, saúde, lazer, trabalho. Então, se eu tenho só uma legislação, mas não tenho uma política, eu não vou ter implementação. E aí que está o gargalo da cidadania no Brasil, o acesso. O acesso, ele é garantido quando a gente tem uma política pública que garante o acesso. Então, a gente está falando bastante agora e não me assustaria, cair um tema sobre pessoas em situação de rua no Brasil. Que, pós pandemia, virou um grande tema. E a gente acabou de ter implementado também uma política que promove a valorização do trabalho das pessoas em situação de rua. Vocês precisam saber disso. Vocês precisam saber. Não dá a primeira prova da Unicamp sem ter um conhecimento mínimo das políticas públicas que garantem os direitos de cidadania no Brasil hoje. Você ninguém tem que ficar sabendo os artigos, mas a gente tem que ter o conhecimento sobre. Vamos lá, que acho que está faltando só mais uns dois minutinhos aí para mim. Olha que questão básica. Arroz com feijão essa daqui. É jogo fácil essa. Comando diz, A partir do texto, Emily Durkheim é um dos fundadores da sociologia, analisa a relação entre indivíduo e sociedade. A partir do texto, podemos afirmar que os modos de agir, de pensar e de sentir em uma sociedade são definidos. O que eu fiz aqui quando eu coloquei essas palavras em destaque? Eu coloquei, qual que é o tema da questão? A relação entre indivíduo e sociedade. Qual que é o comando? O que o comando está mandando eu fazer? Definir. Putz, a lei não lembro. Vou lá para o texto. Quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido, de cidadão, quando executo compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim e dos meus atos. No direito e nos costumes. Então, o que conduz a ação do indivíduo? É de fora para dentro. Porque ele disse isso lá no começo. Ainda que estejam de acordo com os meus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente a realidade deles, tal realidade não deixa de ser objetiva. Se é objetiva, está fora de mim. Porque se é subjetiva, foi produzida no meu interior. Interior. Pois não fui eu que os fiz, mas recebi por educação. O que ele está falando aqui, galera? Ele está descrevendo o processo de socialização. Processo de socialização é internalização. Olha essa palavra, não é externalização. É internalização dos padrões sociais. Que fazem o quê? Que tem qual desdobramento? O meu comportamento. Então, a relação entre indivíduo e sociedade, para o Durkheim, é uma relação de exterioridade. É exterior e eu internalizo porque eu aprendi. Então, é um processo de aprendizagem por meio da internalização. Qual que é o gabarito dessa questão aqui? É pelo livre-arbítrio? Está em oposto ao que está escrito no texto. Pelos sentimentos próprios dos indivíduos? Também não. Oposto ao sentido do texto. Pelo direito e pelos costumes? Memes, cara, que são, por sua vez, definidos livremente pelos indivíduos? Você vai falar assim, nossa, está certinho até aqui. Aí você assinala. Mas eles não são definidos livremente. Por quê? Porque além de ser exterior, é coercitivo. Processo de socialização é um processo de exterioridade e coercitividade. E coercitividade não significa que eu vou pegar um chicote no cabelo dessa menina azul e falar, seja desse jeito aqui agora. Não. Não é isso. A coercitividade é a relação. De fora para dentro. É objetividade. Então, está errado. D. Pela própria sociedade. Que constitui uma realidade objetiva. Que exerce coerção sobre os indivíduos. Então, fato social para o Durkheim é exterioridade, coercitividade e generalidade. Por quê? Porque é uma sociedade se impondo sobre o indivíduo. Por isso eu posso observar o mesmo fenômeno em realidades distintas. Fechou? Estou no meu tempo, né? Galera, deixei mais duas questões aqui, ó. Aí eu coloquei esse esqueminha aqui para vocês verem. Tem mais duas questões aqui. Está no material. Eu sei que a galera do Cria vai deixar disponível para vocês, tá? Aí vocês dão uma olhadinha. Tem conteúdo também que define essas questões. Lembrar, por fim, aqui, rapidinho, do conceito de interseccionalidade. Esse conceito aqui é muito importante. E ele está muito na moda, né? É quando a gente pensa de maneira a fundir raça, classe, gênero, por exemplo. A gente não pode mais pensar em quadradinhos diferentes. A gente tem que pensar como que as diferentes variáveis se combinam e produzem situações de desvantagens duplas ou triplas, tá? Quero lembrar aqui da Angela Davis, né? Mas também da Lélia Gonzalez, que muito antes de se falar sobre interseccionalidade, ela já falava sobre isso. E também Florestan Fernandes, que vai analisar o negro na sociedade dos brancos e vai falar, né? Dessa intersecção entre raça e classe que estruturam a formação da sociedade brasileira. Então, interseccionalidade tem tudo a ver com a ideia de racismo estrutural no nosso país também. Então, tem essa questão, por fim, tem essa questão do prazer e da felicidade, tá? Tem uma tabelinha do amor, que eu amo tabelinhas, pra vocês poderem se situarem. E é isso, galera. E lembrar aqui, ó, do método circo, tá? O método circo, que é esse método que a prof desenvolveu pra que vocês pudessem estudar de maneira mais direcionada. definam o conceito, relacionem os conceitos com os temas e apliquem na prática os conceitos. O método circo faz com que a sociologia e a filosofia saiam de uma... Dessa percepção, às vezes, de que é uma disciplina muito abstrata e eu não sei, pra ter aplicabilidade prática no que se refere ao seu vestibular. É isso. Muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência de vocês. E eu tô super à disposição. Palmas, 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 palmas! Mais palmas! Obrigada. Obrigada.